Jaqueline Mendonça, a Camila e a Natália já estão posicionadas aqui para trazer informação para você. Vou começar com a Natália Mendonça, que está acompanhando o caso de um adolescente de 17 anos que continua internado. Ele teve 80% do corpo queimado em um incêndio. Natália, muito bom dia para você. Informação de que ele estava esquentando uma comida quando aconteceu o acidente. Oi, Aloares. Bom dia para você, para quem acompanha a gente. Exatamente, estava esquentando com o uso de álcool. Por que o local onde ele estava não tem botijão? Vou te mostrar aqui o cenário onde tudo aconteceu. Essa casa onde a gente está, na verdade, nós estamos aqui nos fundos dessa casa. Fica no setor Vilagem Garavelo 2, fica aqui pertinho do polo empresarial, polo industrial aqui de Aparecida de Goiânia. E nos fundos dessa casa tem um barracão, cuidado aí, Cisne, deixa eu passar aqui, que é onde esse adolescente, os irmãos e a mãe dele dormiam, que é esse local aqui. É um local apertadinho, a família é muito humilde. Está aqui comigo a dona Lúcia e o seu Guilherme, que são os donos da casa, pais da mãe desses adolescentes que permitem que eles durmam aqui porque eles não têm para onde ir. Dona Lúcia, vamos explicar primeiro o que aconteceu aqui na noite de sábado. A senhora estava dormindo e escutou uma explosão. É, eles chegaram por volta de meia-noite, meia-noite pouca, aí foram mexer com comida. Aí eu só escutei o barulho. Naquele fogão ali que eles estavam esquentando a comida? É, naqueles dois tijolos lá. Ah, nos tijolos. Nos tijolos, porque até então não tem o bujão de gás. E aí eles usavam álcool para fazer isso? Álcool para poder fazer comida e esquentar a comida, né, que a mãe deixava pronta. Eles já fizeram isso antes e tinha dado certo e dessa vez foram... É, não sei de que maneira eles chegaram, né, e aconteceu a explosão, ele tá lá no gol, 80% queimado, né, e nós estamos aqui. Quantas pessoas estavam aqui na hora em que tudo aconteceu? Ele e o irmão. Como é que tá o irmão? O irmão tá meio assim, se sentindo culpado, né? Realmente essa parte da barriga, dos órgãos genitais, das coxas, né, que fica ali mais ou menos na altura dos tijolos em que ele tava esquentando essa comida. Qual é a situação dele agora? Ele tá desacordado? O que o hospital fala? Ele não tá desacordado, hoje eu liguei lá, ele conseguiu falar comigo. Ontem, a hora que eu liguei, ele tava pedindo água, porque ele não poderia beber água, porque tinha que fazer a cirurgia, que no caso eu acho que foi a raspagem, né? E hoje ele falou, bom, eu tô sentindo menos dor. Eu falei, graças a Deus, né, meu filho, porque não é fácil, a queimadura é muito difícil. Seu Guilherme, o senhor tá falando que também tava dormindo, assustou demais, mas o senhor já tem problema de saúde, né? O que o senhor tem? Eu tenho problema cardíaco. E esse barraco aqui mesmo, quem foi que ergueu? Nós. Muito custo? Muito custo. O Guilherme recebeu 3 mil, a gente comprou um pouco de tijolo e foi levantando devagar, né? Aí, um dia, a chuva veio a derrubar as paredes. E ficam aqui atrás, eram essas paredes aqui, aqui tinha algumas paredes, holoares, que inclusive serviam como uma espécie de porta, né? Pra quem vai entrar aqui no quarto, a chuva recentemente derrubou, isso acabou ajudando um pouco o fogo a sair, porque se essas paredes estivessem aqui, provavelmente teriam ficado sufocados aqui dentro. Sufocados, não teria como sair, né? A senhora trabalha? Eu sou diarista. Tá conseguindo trabalhar? Devagarzinho, porque devido à cirurgia, né, tô voltando aos poucos. A senhora operou recentemente, fez uma grande cirurgia, passou muito mal e agora com esse susto, como é que fica o trabalho? É, tem, segurar na mão de Deus e pedir a ele pra me dar força, quando eu sinto alguma coisa, fala, Senhor, me ajuda. Precisa trabalhar, porque precisa do dinheiro. Trabalhar, precisa trabalhar. Minha cabeça também preocupada demais com o neto? Ah, minha cabeça não tá boa, não. Porque eu tô aqui falando com você, já quero saber o que foi que o médico falou que ele ainda não tinha passado lá, né? A senhora fica emocionada de falar do neto, né? Porque eu sei que os netos dão um pouquinho de trabalho pra senhora, mas é do coração. De amar, né? Mas é assim mesmo, a vida é assim, com Deus eu vou vencer. Amém, vai mesmo. Estão precisando de muita ajuda aqui, viu, Oloares? Não só pra reconstruir esse barracão, mas também pra conseguir um fogão novo, o colchão aqui, onde dormem... São três ou quatro pessoas que dormem? Três aqui e um ali. Três pessoas dormem no colchão, que seria o colchão de casal, e lá atrás tinha um colchão de solteiro que dorme uma outra pessoa. Ou seja, todo mundo aqui espremidinho, porque realmente a situação financeira da família é muito difícil. Eles precisam de ajuda financeira. A gente tá colocando aí na tela o Pix da Dona Lúcia Maria, que quem puder ajudar, fazer ali uma transferência, seja de cinco, dez, quinze reais, tudo isso vai ajudar demais. Ela trabalha como diarista. Seu Guilherme, que tem 64 anos, tá afastado por licença médica, porque tá com problema de saúde, tenta se aposentar, mas por causa da idade ainda não consegue. Então você imagina a situação desses dois ainda tendo que arcar com três netos. A filha que fica aqui também trabalha, mas o dinheirinho dela é pra às vezes ajudar com os filhos aqui. Então a situação da família é muito complicada. E a situação do... Não vou deixar eles dormir aqui, não. Fica muito perigoso mesmo. Então essa situação, Aloares, quem puder ajudar, qualquer ajuda aqui nesse caso, realmente vai ser muito útil. Essa família precisa demais, vai ajudar demais todo mundo aqui, Aloares. E tem muitas famílias passando pela mesma situação de ter que usar álcool para cozinhar. E nesse caso aí, mais um acidente envolvendo isso aí, né? Se você pode ajudar, está aparecendo na tela, tira a foto da tela da TV. Tem um telefone pra você falar com a família, que é o 991-90-0138. Esse telefone também é a chave Pix pra você fazer uma transferência. Esse telefone você vai falar com ela, a chave Pix é o CPF, né? Esse telefone é pra você falar com a Lúcia Maria, 991-90-0138. Agora, para fazer uma transferência, 5, 10, 15 reais, pra ajudar a comprar um botijão de gás, material pra tentar reguer e reconstruir essa casa, a chave Pix é o CPF, 394-408-421-72. Obrigado, Natália. Vamos torcer para que juntos nós possamos ajudar essa família a recomeçar e torcer pela recuperação desse rapaz que está no gol. Obrigado.